oi curida vai começar o blog me filmando uma bolsa gente olha meu look estamos indo para beauty fair vou blogar e historiá tudo para vocês o pé meu pernizinho beijinho até já já enfim a gente vai ali sacar dinheiro para poder pagar o ônibus que blogueira pobre assim né vou pagar 50 reais no assinamento era para ter saída de casa ó há muito tempo tudo bem vocês gostaram da minha make se vocês quiserem eu posso reproduzir não sei como foi como foi que eu fiz não só fui fazendo assim aí saiu isso mas enfim acabamos de perder o ônibus parabéns é isso aí mores lá eu vou filmar vocês que eu não vou filmar no metrô e nem no ônibus ok um beijinho gente já estamos aqui na estande da vult olha quem tá comigo de novo olha eu aqui gente beijão isso aqui é a jana fala oi a gente está aqui no estande da vult talvez a gente consegue marcar horário tá uma fila tremenda mas sem deus tudo vai dar certo eu vou mostrar tudo para vocês tá o alê filmou e vai ficar passando aqui a vitrine para vocês verem que tá tudo lindo e aí e aí e aí e aí e aí gente olha que novidades maravilhosa que a marca bolha tem aqui é um pincel que parece uma caneta e aí você desmonta ele e você pode guardar o seu pincel ele não vai amassar na sua bolsa e ele é quatro em um gente olha que maravilha ó aqui ele desmonta o outro lado e aqui ele vira outro pincel olha isso fora que a rose gold é maravilhoso ó e aí ó ó Gente, tô aqui com esse secador da Lion E ele não faz barulho Eu vou ligar ele e vou continuar falando E vocês vão continuar me ouvindo Eu tô falando, não mudou nada no vídeo Porque ele não faz barulho Esse aqui tem 2.400 watts de potência Vocês encontram no site deles Por 100 reais Eles também estão na Sumire e em algumas outras lojas de São Paulo Se você é cabeleireiro profissional O representante vai até você Pra você poder testar o produto Olha isso, não faz barulho, gente Acabou, pode lavar o cabelo meia noite Pode secar o cabelo que o vizinho Não vai reclamar mais do seu barulho do secador Tá bom? Um beijo Para Para Ai, não sei por que que eu te trago Você para Não vai reclamar mais do seu barulho do secador Não vai reclamar mais do seu barulho do secador Não vai reclamar mais do seu barulho do secador Não vai reclamar mais do seu barulho do secador Não vai reclamar mais do seu barulho do secador Não vai reclamar mais do seu barulho do secador Não vai reclamar mais do seu barulho do secador Não vai reclamar mais do seu barulho do secador Não vai reclamar mais do seu barulho do secador Não vai reclamar mais do seu barulho do secador Separado para as marcas Por marca Para a gente ver o que cada um deu E testar mesmo com vocês Tá bom? Então eu vou finalizar o vlog por aqui Eu estou na escuridão aqui do terminal Tchau amor Tchau amor Então é isso Eu vou finalizar o vlog por aqui Se você gosta desse estilo de vídeo Já deixa o seu curtir Se inscreve no canal E compartilha com todo mundo Um beijo E até amanhã